Mas meu filho, compra a tábua de ferro meu, ô meu Deus, calma o que? Vai dar certo mãe. Tô vendo. Pelos inscritos, como deve ser. Meu Deus do céu, não tem jeito não. Hoje é o oitavo dia da Guerra Santa. Nesse episódio aqui eu desemboquei quatro tábuas novas. Mas colecionador, você não vai colocar as tábuas de ferro? Calma pai, calma. Eu tô aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Calma, você acalma. 55 mil inscritos, uma meta a brilhar. Aqui ó, são quatro tábuas novas. A gente vai fazer a limpeza de todas elas. Vamos tacar uma gasolina nela. Pra que não fique assim, igual o que aconteceu com essa porta. Feche! Depois disso aqui, quando estiver pronto, a gente vai emplastificar. A gente vai trazer aqui pro quarto pra colocar ali em cima. E aqui desse lado também. Feito isso, a gente consegue eliminar todos os itens dessa mesa. E alguns desses itens que estão aqui do outro lado no cômodo. Se tudo ocorrer bem, a gente vai ter espaço suficiente pra começar desse lado aqui. E aqui sim começa a verdadeira Guerra Santa. A gente só consegue avançar no quarto se a gente abrir espaço pra gente poder trabalhar. E eu tenho a cueca do Mega Drive. Aqui ó, continuação no dia seguinte. As tábuas estavam esticadas. Eu deixei elas, começou a envergar pra cima. Agora eu vou esticá-las novamente pra gente passar gasolina. Varremos o chão, deixamos limpinho. Essa tábua eu identifiquei um problema nela. Ela faz curva. Ela faz tipo uma curva. Ela tá encurvada essa aqui. Essa daqui eu vou deixar pra recorte. Comprei tábua e ainda comprei errado, borracha. Essa daqui ó, você vê que ela envergou, mano. Só que ela ficou dois dias aqui no quintal. E eu tô continuando esse vídeo depois de dois dias. Essas duas aqui do meio, eu vou limpar elas pra passar gasolina e emprastificar. Mano, aí você vai passando assim ó, ó a sujeira. Ó, ó. Bom, as duas tábuas limpas, varridas aqui. Colecionador, mas tem necessidade de você passar gasolina nela? Tem, pai. Já pra evitar isso aqui ó, pra não ficar ruim igual essa porta aqui ó. Essa porta aqui, não sei não, hein. Acho que eu vou aproveitar a parte boa dela e fazer prateleira. O que vocês acham? Confia! Vamos colocar aqui um pouquinho de gasolina. Ih, caramba. Ó a borracha, funciona assim. A gente põe um pouquinho aqui ó. E vem passando, vem deixando a tábua úmida. Tá? Ah, colecionador, mas vai dar cheirão. Calma, pai. Calma, confia que eu tô sabendo. Eu vou colocar ela aqui. Ah, colecionador, o que você vai fazer agora? Bom, a gente deixa ela aqui, né? Coloca tudo bonitinho. Depois a gente vai emplastificar ela e depois a gente vai deixar ela no sol, né? Por quê? Porque assim, essa madeira aqui, ela não tem cupim, tá? Apesar da gente ter mostrado o pó de serra, né? Que tava nela, né? A gente tá fazendo isso aqui mais por precaução mesmo. Pra que se futuramente tiver algum cupim na caixa, o cupim não entre, né? Devido a essa gasolina. Ó, rapaziada. Agora todas as duas tabas aqui, elas já estão detetizadas aqui com gasolina. A gente vai emplastificar elas agora. Rapaz, do nada eu tomei um fatality no dedo, mano. A galera não sabe, mas eu tenho a cueca do Mega Drive. Eu vou fazer review dessa cueca depois que eu terminar toda essa reforma aqui do quarto gamer. Que demais. 55 mil inscritos, uma meta a brilhar. Tá doido pra viver de cuequinha, né? Como eu tô fazendo esse processo sozinho, eu emplastifico ele assim, coloco um pezinho na ponta, vem esticando pra embrulhar a madeira. Tá lá, gente. Emplastificadinha, envenenadinha, com sucesso. Tá lá, pai. Mais uma tábua pronta. Agora vamos colocá-la em pezinho aqui. Vamos esperar um tempinho, né? Depois a gente leva lá pro quarto. Mas elas estão ali, pai. Emplastificadinha, envenenadinha. Que caralho é essa? Eita puras. Seja cinco. Seja de raiva. Seja de cupim. Vamos levar a primeira tábua. Tá lá, borracha. Vamos pegar a segunda tábua. Tá lá, borracha. Cueca do Mega Drive. Vox. Eita edição bonita da PESC. E agora a gente vai colocar a primeira tábua ali em cima. Tá lá, borracha. Cueca do Mega Drive. Agora a gente vai tirar essa tábua velha e vamos colocar a nova. Tá lá, borracha. O próximo passo é esse canto aqui. Não ficou muito bom, não. Eu terei que cortar ali uns 40 centímetros dessa ponta. Por quê? Porque senão vai atrapalhar ali a visão das outras caixas. Então eu vou fazer essa manutenção aqui depois. Aí eu vou cortar um teco dessa madeira e permanecer do jeito que ela tá aqui até ali. O ruim é que a gente perde o item que tá ali exposto ali. Então tipo, dali pra cima nós não vamos ver nada porque a gente vai encher de caixa. Já se passaram uns 10 dias que eu coloquei essa prateleira. Coloquei ela em plastificadinha, tudo bonitinho. E ainda tá cheirando gasolina. Mas é bem pouco, né? Mas tá mais concentrado pra dentro da madeira. Dificilmente eu acho que algum cupim vai sobreviver ali dentro. E também não é muito interessante entrar lá pra dentro com esse cheirão, tá ligado? Essa tábua aqui ainda eu não tirei ela. Ela ainda acredito eu que deva ter cupim. Mas pra mim tirar esse monte de coisa aqui, eu tenho que encaixar elas no lugar certo. Agora com o avanço do quarto dessa outra prateleira nova, eu consigo realocar e colocar todos esses itens que estão em cima da mesa. Fazendo assim eu consigo ganhar espaço, eliminar a mesa. E assim, algumas caixas também que estão aqui, a gente vai conseguir levar lá pra cima. Apesar que toda essa prateleira aqui que vocês estão vendo aqui, ela vai acoplar os Mega Drive Clone. Que é um pouco dessa galera que tá aqui desse outro lado do cômodo. É um pouco também dessa outra galera que também tá aqui desse outro lado do cômodo. E eu tenho um problema de rodapé. Os meus Nintendo Wii U, né, todos os jogos estão ali e tal, algumas coisas relacionadas ao Wii U. Eles devem vir aqui nessa parte do chão. Só que é o seguinte, o tapete ele vai voltar, vai ser higienizado, vai ser lavado. O chão também vai ser limpo, ele só tá varrido e tal. Vai ser envenenado tudinho pra colocar o tapete de novo. Só que assim, esse é o problema. Porque pra gente tirar esse outro tapete, a gente tem que tirar todo o rodapé, né. E tem a madeira da coluna, uma ali e a outra ali. Que ela pega a coluna inteira, né, e vai até o chão. Então não é simplesmente só puxar o tapete. O SEGA CD foi o primeiro item que eu mostrei nessa saga, que tava com cupim, que foi condenado. E assim, a gente tem que limpar caixa por caixa, marretar caixa por caixa. Tem uma galera que falou pra mim que eu tava estragando a caixa, batendo com a marreta no papelão. E gente, pelo amor de Deus, gente, eu não estou amassando a caixa. Estou amassando ela pra ela matar algum resquício de supostamente ter algum cupim. Mas eu não tô danificando a estrutura da caixa, não tô desvalorizando ela. E assim, eu poderia muito bem fazer isso no anonimato, sem ninguém saber. Ninguém precisa saber disso. Mas eu queria relatar pra vocês a dificuldade que é quando o cupim ataca a coleção. Porque muitos colecionadores, eu tô até recebendo mensagem de alguns colecionadores que foram ver a coleção deles depois da minha. Alguns tem cupim, outros tem formiga, outros tem mofo, outros tem problema de umidade. Então, quando eu tô amassando uma caixa, eu não estou amassando, danificando ela. Eu só tô pressionando. Isso não vai tirar o valor da caixa. Sabe, tem muita gente que endelza tudo isso. Mano, para com isso. Eu cuido da minha coleção. Certo, que foi relaxo meu. Admito o primeiro passo é a aceitação. Deixei o negócio tomar proporções gigantescas. Mas a gente tá tentando resolver da melhor maneira possível. Na verdade, tem muita gente que tá com ódio de mim, da minha coleção e tudo mais. Só que é o seguinte, mano. Essa galera vai ficar com uma raiva, com uma pilha de mim. Vai se desinscrever do canal e tudo mais. Só que é o seguinte. No final eu vou falar, mano, vencemos os cupins. Não temos mais cupins. A gente vai continuar na manutenção. Vamos trocar prateleiras de ferro. E aí vai dar tudo certo. Exemplo disso são essas caixas. Vencemos os cupins dessas caixas. Tá lá, tudo envenenado, emplastificado, tudo bonitinho, tudo organizadinho. E aí? Já era, pai. Mas a Guerra Santa, pai, ela continua. Ela começa aqui, exatamente. Quando eu chegar na minha coleção de acessórios de Mega Drive. Que, creio eu, eu crio que não tem cupins desse lado do quarto. Pois é. Pois eu nunca achei nenhum vestígio. Apesar que aquele item meu, eu tenho um item raro de madeira do Mega Drive. Você não deixou seu like e não se inscreveu no canal ainda? Venceada, mais um dia a Guerra Santa continua. E assim, a gente acabou de colocar ali quatro unidades ali em cima. E mais algumas provisoriamente aqui, ó. Um salve pro Enio. Vou tentar eliminar tudo que tá em cima dessa mesa e jogar ali pra cima. Esse padrão de edição é dinâmico. Caixa do Sega CD que tem alguns furos entrando na marreta com sucesso. Tá lá, pai. A caixa tá toda envenenada. Revisei aqui. O Sega CD tá com manual, todos os panfletos e encartes. Aquela hora que você embala a caixa e embalou errado. Colocou o negócio dobrado pra dentro. Tá lá, pai. Essa caixa aqui é a caixa da caixa do Mega Drive 2017. Ela tá cheia de furos, né? E assim, até de balançar, você escuta que tem barulho de vestígio de cupim. Agora a gente vai tirar esse plástico e detetizar ela todinha. Dentro da caixa, eu encontrei alguns vestígios de cupim, mas assim... Essa parte tem até uma trilhazinha de cupim, mas eles não chegaram a furar a caixa. Não, chegou a furar assim, ó. Confia. É, cara aí. Caixa marretada e envenenada com sucesso. Lembrando, Borracho, que você esqueceu de deixar seu like e de se inscrever no canal. Essa aqui é a minha caixa do Mega Drive 2017. Vem com a etiqueta e assim, temos alguns furinhos de cupim. A caixa do lado de dentro, ela só teve esses dois furinhos. Ela não tem nenhum dano estrutural. Já esse encarte é um encarte raro. Só recebeu esse encarte quem participou do lançamento do Mega Drive 2017. E eu tenho um bolo de encarte desse, porque eu participei. Eu participei e falei, mano, um dia esse papel aqui vai ficar raro. E esses aqui nem um sofreu um dano agravado, mas esse que não estava emplastificado, ele ficou cheio de mofo. Engraçado que até a carta do coisa mofou. E ela não estava emplastificada. Ela estava dentro desse plástico aqui, mas esse plástico ainda entra ar. Mas é estranho, né? E a gente agora vai emplastificar de verdade para esse papel ficar mais conservado. O manual, por ele ser menor e estar no cantinho, ele ficou perfeito. É, dia 14 de 5 de 2017 eu estava lá, filho. Até que estou aí 30 anos e o lançamento do Turma da Mônica. E nós temos a edição do Turma da Mônica também. Eu estava no lançamento dele, velho. Essa é a primeira vez que o meu Mega Drive 2017 vai voltar para a caixa, depois de 7 anos. Caixa do Mega Drive envenenada. Está lá, borracha, os dois monstros embalados. Que obra linda, papai. Cara, gastei quase 25 minutos para embalar essa caixa aqui, mano. E ainda tem outra lima. E eu ainda tenho a cueca do Mega Drive. Essa outra caixa, ela também tem furinho. Só que assim, não tem vestígio de cupim, né? Mas ela vai para o abate também, porque os furinhos foram atravessados. Ela está há 7 anos aqui no meu quarto, mas as embalagens aqui também, tipo, né? Caixa amassada e envenenada. Mega Drive 4, amarelado de 2009. Estamos fazendo a revisão aqui. Engraçado que os controles estão branquinhos e os cabos amarelos. Mas ele está novinho, né, mano? Então, vamos que vamos. Rapaziada, é quase uma hora para embalar essas 5 caixinhas. A gente vai colocá-las lá em cima. Está lá, pai. Você é maluco. Agora está organizadinho. Essa parte do quarto também. Um salve para o Enio novamente. E um pouquinho daquele aéreo. Percebeu que ao longo desse rolê eu comecei a fazer coisas de um lado do quarto e acabei terminando do outro? Pois é. Isso aí acontece por causa que existem várias divergências que vai fazendo a gente trocar o itinerário do vídeo. A gente ainda não conseguiu eliminar a mesa. Aqui embaixo ainda tem uma caixa de Mega Drive 2017 e vários itens ainda que eu pretendo colocar ali. Só que eu preciso tirar as bazucas do Mega Drive, aquela maleta e o Auro Interactor. Porque eles são os itens mais grandes. Mais grandes foi foda. São os maiores itens da coleção. Isso porque ainda tem o Mega Organize e a cueca do Mega Drive. Assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra cupim no comentário. Se você acha que vale a pena esse vídeo, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Claro! É só se você quiser. Mas procura querer, borracha. Porque a Guerra Santa continua. Veja os últimos capítulos. Os cards estão na tela. Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Final! Tchau!